E maçãs que estão prontos para ouvir a Quinta das Macianas e a nova música do Petit dos Gomes. Vamos ouvir. Força! Sou feliz no mundo, adoro o liquidado. Gosto de correr, brincar, saltar e despedir-me. Com os meus amigos, esqueci-nos a cuidar. Estamos rilhachos, crianças com delígios, em termos da terra de ser. Fazer os castelos, para jogar aos cruzar-nos, nos dias para ver bem, nunca tem fim. No tempo, guiamos caminhos, com toda a despreza. No tempo, somos dançapáveis, seguida da cerveza. No dia que andamos, o clube baixa quinta, para as nossas velhas serem muito mais incríveis. No homem e no velho, que era dia lá na Quinta, combinamos pães que seriam incríveis. No dia dos carinhos, a causa de seus cantos, o que era dia lá na Quinta, combinamos pães que seriam incríveis. No momento, guiamos, que era dia lá na Quinta, combinamos pães que seriam incríveis. No momento, guiamos, que era dia lá na Quinta, combinamos pães que seriam incríveis. No momento, guiamos, que era dia lá na Quinta, combinamos pães que seriam incríveis.